O que é que você quer assistir o Facebook na sua cidade? Então entre nesse site aqui que tem toda a agenda. Valeu! Bom vídeo! E eu queria chamar hoje uma amiga minha que tá aqui na plateia e... cara, quem conhecer tá fudido. Eu vou falar o nome dela. Suba ao palco, Márcia Imperator, por favor, palmas pra ela. Só os caras sabem, mano. Aliás, mira pra pergunta quem é. Eu vou explicar quem ela é. E os caras tão muito felizes. Os caras tão lembrando do bagulho. Vem cá. A arma tá gostosa pra caralho. Porra! Vem cá. Ah, porra! Tô com a te desamarrar. Eu preciso ver o que aconteceu na minha calça. A Márcia... Eu vou explicar. Calma, relaxa. Eu também fazia isso quando via você. Vem cá. Eu vou explicar. Tu quer amarrar meu tênis? O cara vai dar muita audiência, se você quer ver. Relaxa. Não, 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 não. Caralho. É muito escuroto você agachar pra amarrar meu tênis. Sendo que já agachou pra tanto. Cadê? Não, parou, parou. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. A Márcia é uma amiga, muito amiga. E ela era a sedutora do teste de fidelidade do João Kleber. Beleza? As mulheres já estão lá. Beleza. Só que antes disso, antes não, depois disso, Márcia ficou famosa por fazer filmes pornográficos. A mentira. A mentira. A pessoa já sabe. Aqui eu não fico. Me vai falar com você. Uma freira, budica. Pra mim, chega. Vambora. E é legal que a mina foi embora e o velho que tava sempre lá, bora, eu vou ficar, né? Ficou interessante o rapaz ali? Você que sabe, ele é bom. Você tem o seu Facebook ativo. Você tá namorando agora, você tá casada, você tá solteira, tá tico-tico no fubá. Tá pegando. Tá pegando. O quê? Bem gostoso. Um cara. É. Não precisa falar do pau. Achei que você ia falar assim. Pegando assim, tem a cabeça, um bloco, parece um cogumelo. Achei que você ia falar. Vamos abrir seu Facebook, por favor. Vamos lá. Ficou uns boas. Se você conseguir, uma coisa pior. Vai lá, relaxa aqui. Fica tranquilo. Ponto com. Senha. Põe. Kid. Põe. Será que entrou? Entrou. Maravilhoso. Vem cá. Quem é esse cara? Ah, esse é meu amigo, é o dono do coração sertanejo. Só levanta pra ensinar quem um dia sentou pra prender. Mano, vai cagar. Sua porra. Ele é muito meu amigo. Puta bicha. Eu jamais falaria assim com ele. Deixa eu ver suas fotos. Posso ver suas fotos? Pode. Ou é polêmico aqui? Ai, foi ontem. Foi ontem? Foi. Relaxando um pouco. Lá em Canto Grande. Vocês não fazem ideia quem tá embaixo. Mas não tem ninguém embaixo. Gente do céu. Passar essa aqui, pode abrir aqui? Pode. Os homens ficam quietinhos, você viu? Os caras vão falar. Como é que você tem que levar o cutuco? É, os caras eu não conheço. Eu adoro a sua sequência de fotos. Beleza? É, no porto. Vamos lá? É tipo um gif animado, né? Pá. Pô. Pá. Para falar isso. Vamos ver quem tá online aqui nessa porra. Ixi, nossa, sim. Caralho, tem muita gente online. Felipe Dias, eu posso mexer? Eu não faço a menor ideia de quem é. Fala, punheteiro. Olha quantas vezes ele tentou falar comigo, mas eu não... Hoje eu tô disposta. Maurício do céu. Bora bater um papo. Andy Soares, você já falou com esse cara? Aham. Eu não lembro, acho que não. Fala, Andy, moleque doido. Matias, você já falou? Não, mas ele fala o tempo todo. Não, eu não falei o tempo todo. Linda foto hoje, sempre estilosa você. Muito obrigado, baby. Queria muito falar com você. Você tá de pau duro? Muito obrigado. Peraí, relaxa. Puta cara que tá de pau duro. Olha se o cara é casado e a mulher tá do lado. Ah, mano, ele descasa. Eu tô fodido. Felipe Dias. Hã? Eu falei, eu não falo com ele. Queria bater um papo contigo. Curte a economia? Queria falar sobre a economia com alguém. Sempre querem sexo comigo. Eu quero filosofar. Quero um ombro amigo. Ah, ele não vai responder. As pessoas não querem ser um ombro amigo dos outros. Você duvida? Pra comer, bicho. Você faz cara da merda. Claro, claro. É uma pessoa da genite. Os caras falam. Na hora. O Alan Guimarães, por exemplo. Fala, punheta. Tá firme aí? Felipe. Posso sim. Ah, mano! Eu tava pensando besteira dele, tá vendo? Tá vendo? Seguinte. Me ajuda. Você mora em São Paulo, né? Você mora aonde? Onde ele mora? Vou pedir um favor pra ele. Vamos ver se ele faz. Pra comer, eu vou deixar claro. Os caras fazem cada coisa, mano. Você vai ver agora como os caras são cabaços. Já respondeu. O cara tá com o pau na testa, já. Ei, vamos, vamos. Se preferir, pode mear de no zap. Ai, no zap. Olha o código, 22. 22. Ele é do Rio, alguma coisa. Tô na sua cidade. Você pode me pegar na rodoviária? Tô comendo um kibe. A da V. Mole em Cabo Frio, região dos Laros Rio. Tá de brincadeira comigo? Claro que não. Tô comendo um kibe, porra. Não gosto de comer kibe? Porra, vem responder lá. Vamos ver o Alan. Boa noite. Tudo bom? Tudo péssimo. Morreu o meu gato. Tô triste. Me ajuda. É tipo uma... Tipo uma... Uma mulher carente, desesperada. Eita! Preciso ouvir uma palavra, amiga. Rola rezar um Pai Nosso? Vamos... Eu posso ajudar. Rola rezar um Pai Nosso? Ele é assim, eu acho. Pra mim? Por favor. Má. Chama de má. Ela acha que é teu amigo, não? Tem um... Tinha um cachorro, eu chamava Vavau. Por que você falou do gato? O cara tá tentando ser amigo pra caralho. Morreu com um ano. É a Calma, ele escreveu errado. É a Calma, eu morreu com um ano. Nossa, que tesão. Nossa, que tesão. Minha cachorra morreu com um ano. Nossa, que tesão. Isso me excita muito. Independência. Claro que você pode comer um Colby. Só não acredito que você esteja aqui. Ela não sabe nem escrever aqui. Lógico que ele não vai acreditar. Ele tá nervoso, olha. Errou até a letra. Manda o pau. Vai que o cara manda. Como que eu vou arrumar isso amanhã, gente? Vem cá. Ah, você tem a sua página. Puta, vou zoar. Como eu sabia que você vinha aqui, eu preparei um negócio. Aqui, aqui, aqui. O que você fez? A gente fez o seguinte. A gente fez o seu livro de colorir. Neste livro, eu revelo tudo. Vem aqui uma prévia com quem já dormi. Eduardo Suplicy. Não. Davi. Não. Theo Becker. Aguinaldo Raiol. Edi Macedo. Tá que pariu. É que ninguém merece, gente. Edi Macedo. Padre Fábio de Mello. Ih. Jô Soares. O que é que é? Gente. Quem? Marta Suplicy. Pior que vocês não acertaram nenhum. Nenhum desses eu peguei. E vampeta. Opa, o vamp é meu amigo. Tá tudo errando, derrando. Esse daí é meu amigo. Não, o vamp é meu amigo. Vampeta. Vampeta duas vezes. Não, ele é vampiro. Puta rola murcha. Gente, tô noção do meu livro de colorir. Livro de colorir de massa imperado pra você aprender a pintar uma pepeca. Eeeh, tá aqui. Bom, tá na moda agora, né? Levo de colorir. Olha o Alan com o pau na testa. O Alan mandou sete. Espera aí, espera aí. Onde você tá? Onde você tá? Uma. Rala, rala, rala. Mar, você quer uma palavra de consolo? Detalhe, ela falou eu me excito com seu cachorro morto. Ele olhou e falou. Mar, você quer uma palavra de consolo? Não fica triste pelo gato. Não fica triste pelo gato. Meu avô tá com câncer no hospital, nas últimas. Que tesão. Não, não, não. Não, não, não. É que eu sinto muito. Sinto muito. Tadinho, gente. Você já ouviu falar de TechPix? Queria mudar o assunto. Esse assunto me deixa mais triste. Vamos falar sobre o meu novo livro. Você tá nele. A câmera mais vendida do país. O cara é muito bipolar. O cara do meu avô tá com câncer. Ela é a câmera mais vendida do país. No meu livro, comento também sobre Felipe Dias. Felipe Dias? Esse cara daqui. Esse cara me deixou esperando na rodoviária. Comendo um kibe. Comendo um kibe. Muito triste essa história. Hashtag hidrogel. Nada a ver. Nada a ver. Só pra deixar na tristeza. Pessoal, vou voltar a fazer filme pornô. Acabei de fechar com a Brasileirinhas. Um novo filme. Tudo do Pá. Com o Pá de Washington. Em breve. Sabe tudo inocente. Vamos ver essas pessoas caras. Meu Deus do céu. Fábio Sam. Bom dia, Linda. Bom dia, Linda. Tudo bem? Bom dia, Linda. Bom fim de semana, Linda. Você é mongo? Desculpa. É porque todos os dias ele manda lá. Mensagem errada. Bom dia, bom dia. Achei que era... Padre Fábio de Mello. Que me perturba. Sempre. Padre Fábio de Mello. Curti. Não, você não vai comentar. Você não vai fazer nada. Vou compartilhar. Pelo amor de Deus. Sim. Estamos namorando. Meu Deus do céu. Não. Já é oficial. Não, não. É um padre. Pronto. É um padre. Mas é uma porra. Mas é um homem. É um homem que nem sabe quem sou eu. Para. Pô, mas vai descobrir. É. Vamos ver o Alan. Se Deus... Cara, ele tá escrevendo a meia hora sobre o gato. Sobre a história. Cara, dormi no meio. Acabei apagando. Uma pessoa muito escrota. Caralho, o Alan Guimarães está ligando para você. Ai, 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 ai. Ah, o Safari não faz. Vamos para o Chrome. Vamos para o Chrome. Oh, gente do céu. Ia ser do cara. Vamos fazer uma ligação para esse cara, mano. Ah, puta, velho. Pera, 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 pera. Põe aí, põe aí, põe aí. Logo aí, logo aí, logo aí. Coloca aí você. Tá. Marcia... ...2012... ...arroba hotmail.com Vamos atualizar o e-mail? Marcia1830... ...arroba Bamerindus... Caralho, do nada, puta teta, velho. Meu Deus do céu, eu tenho. Mano, o Chrome é muito melhor, mano. Do nada, o Chrome mostra coisas que não tinha no outro. Pô, mano, viva o Chrome. Gente do céu, foi ele que me ligou ali. Keep calm, eu vou ser pai. Só vou ser pai. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Liga teu vídeo. Ótimo que tu dá. É, eu tô em casa, liga teu vídeo aí. Por que que eu não posso te ver? Não tá aparecendo. Pra você, pra mim não. Você tá me vendo? Você tá me vendo, Alan? Desdiga como é que você é. Alan, vai tomar no seu cu. Nós tivemos uma relação aqui. Vamos pra baixo agora. Me ligou, me ligou. Eu prefiro, né?